Perguntou, o que você, o que acham do Foistão S12, principais diferenças para o S10, na rede tem pouca matéria sobre ele, tem pouco vídeo sobre o S12, comentário e tal, e se eu não me engano a diferença dele para o S10 Ultra é só construção né, suspensão né, e alguns detalhes estéticos né. É, porque aconteceu o seguinte, um azar muito grande com o S12 né, ele chegou, pouco tempo depois já veio a pandemia né, não deu para ele virar direito aqui no Brasil, mas ele é mais pesado do que o S10 Ultra né, consequentemente eu acho que ele vai perder um pouco no desempenho, pode ter um pouco mais de problema com a controladora, que vai queimar mais fácil. Autonomia também. Mas, mas parece que o conforto dele é legal, né, o conforto dele é um pouco mais legal que o S10 Ultra. Interessante. Então aqui para... Mas eu não peguei ainda. Oi? Não peguei nem um aqui ainda, não chegou nenhum. É, eu também não. É, tem poucos mesmo, você tem alguma coisa para falar do S12, Manoel? Eu não conheci ele, eu nunca vi nenhum ainda, não tive contato. Entende, tem o S13 também que tem pouquíssimos né. Mas... É, ele pode até falar assim, eu gosto, eu falo bem da Foston, não bem assim, mas eu falo dos problemas da Foston, mas eu... Esse é um patinete que eu indico, que ninguém compra o S13, tá? É um patinete que eu não indico as pessoas a compra, compra o Foston, mas não compra esse. Ele tem o peso do S14 e a controladora de apenas 25 amperes, ou seja, ele é muito pesado por uma controlazinha minúscula. Então assim, é muita força que você vai fazer no patinete. Muitas, eles já começam perdendo antes de você subir e segurar ele. Vixi, aí não dá. É, compra esse Foston, compra outro Foston. Não esse. E aí E aí Se inscreva no canal.